Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon X-Treme, galera! O Pikachu já me chamou pra burduado, Pikachu não, o Raichu, galera! Deixa aquele like já por esse início bolado, que a gente vai tampar no soco aqui... Cara, eu tô com medo de dar um ataque muito forte nele e ele morrer. Eu quero deixar a vida dele no vermelho pra gente conseguir pegá-lo, galera. Eu vou dar mais dois ataques desse Fang nele aqui, mais um, mais um só. E vamos tentar. Galera, deixa aquele like muito importante... Ali é o Pikachuzinho lá, pequenininho! Parece um E.T. Vamos pegar os dois, galera. Vamos pegar os dois. Ai, beleza, beleza. Ficou vermelho. Eu espero que o Pikachuzinho não fuja. Bag, Pokébolas, Ultra Ball. Fica aí, Raichu. Fica aí, Raichu. Mas, nossa, aquele Pikachu tão pequenininho, mano. Vamos ver. Fica aí dentro. Fica aí dentro. Fica aí dentro. Beleza. Beleza, pegamos. Tem um Pokémonzinho voando ali. Por que aquele Pokémonzinho tá voando? Beleza, galera. Eu vim pra esse bioma aqui... Cadê ele? Que é o bioma onde nasce o Pikachu, o Raichu, o Pokémons elétrico. Nossa, ele parece uma pulga, mano. Nossa, mas é mais forte que o Raichu. É mais forte que o Raichu. Eu acho. Pikachu? Não morra, acho que é um ataque. Ui, agora eu vou ter que dar um ataque bem fraquinho nele. Bem fraquinho. Vamos dar esse aqui. Take não é ataque, né, galera? Take não é ataque. Ah, matei! Beleza, galera. Não tivemos... Opa, mas ele dropou aqui isso aqui, ó. Lightball. Lightball, Gunstone Dust e Headstone, galera. A gente tá... Vamos dar um rolê por aqui. E os Pikachu que tão aparecendo aqui, galera. Eles tão mais fortes do que o Raichu, mano. E o seguinte, deixa eu ver, porque tu não tá jogando a Pokébola de uma vez nele. Por que, galera? Foi desabilitado da gente jogar Pokébola no Pokémon sem batalhar. Caraca, apareceu alguém aqui. Olha, deixa eu ver se é King. Se é King, 33 e 34. Eu não quero. Vocês tão vendo esse meu deck, galera, de água. Por quê? Porque eu quero voltar ali naquele ginásio do Brock. Tão ligado? E tentar pegar a insígnia da pedra, galera. Opa, tem mais... Aqui. Esse aqui, cara, tem que ir. Pera aí. Eu não vou com o Vai Brava, não. Eu vou... Eu vou com esse aqui mesmo. 48 agora. Poxa, vem mais fraco, galera. Vem mais fraco. Pikachu! Vem cá, Pikachu. Deixa eu passar na frente dele. Vai que ele me chama pro pau. Esse aqui é meio medroso, hein? Esse aqui é meio medrosinho. Vem cá, Pikachu. Não foge? Sou o tio Venom, mano. Amiguinho dos Pokémons. Ou não. Ou não. Maldito. Vamos tentar, galera. Quero fazer um ginásio hoje da pedra. Só falta o Brock. E depois ir no ginásio da Misty. Com esses Pokémons elétricos que nós estamos pegando aqui. Vamos... Já temos um Raichu. Caraca, mano. Tu é chato, Pikachu. Tu é chato, tu é chato, demôniozinho. Vem cá. Aí! Não saí nada. Olha esse. Que Pokémon é esse? Eu vou até sair de perto dele. Vai que ele me chama pro pau. Pica? Cadê tu? Tô te escutando, mas não tô te vendo. Tô te vendo agora. Eu vou ficar na tua frente, Pikachu. Eu venho pra frente dele e ele foge. Vou ficar aqui em cima dele e vou jogar a Pokébola em cima dele. Não vai, mano. Não pode, mano. Não pode ser. Eu vou dar uma pausa aqui, galera. Quando ele vem pra burduada, eu volto. Certo, galera. Até que, enfim, depois de 500 vezes, o nosso Pokémon tá paralisado. Vamos trocar de Pokémon aqui, galera. Eu vou colocar o Sea King mesmo. Vai ser uma só que o Pikachu vai dar. Mas, pelo menos, eu não mato o bichinho. Vamos dar esse ataque aqui forte nele. Não morre, Pikachu. Nossa, agora ele vai dar um e o nosso Pikachu vai matar. No nosso Sea King. Ou não. Olha. Tô paralisado. Tô paralisado. Eu não consigo dar. Vou dar esse aqui de água mesmo. Eu vou ter que trocar de Pokémon, galera. Pokémon. Não vou colocar o Vai Brava. O Vai Brava vai matar ele. Venossaur. Venossaur. Esse aqui é grandão, hein, galera. Fight. Vamos ver. Ele não tem ataque nenhum bom. Takedown. Takedown. Nossa, o Pikachu. Nossa, beleza, galera. Beleza. Vou tentar jogar a Pokébola assim. Ele é um Pikachu. O Raichu eu peguei tão rapidamente. Com uma Ultra Ball que eu joguei e peguei. Peraí. 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 Beleza, galera. Temos um Pikachu. Vamos voltar pra casa aqui rapidamente, rápido. Vila. Cadê? 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 Vila pequena. Casa. Teleporte. Seguinte, galera. Vamos curar os nossos Pokémons. Eu já tô aqui com o setup. Nossa, até me perdi agora com as construções. Beleza. Rafa, maldito, encheu isso aqui de árvores, galera. Tão ligado no que é o Rafa, né? Aquele backblock. Deixa quieto. Bom, vamos revitalizar os nossos Pokémons e vamos enfrentar o Brock ali. Eu acho que a gente vai passar direto pelos outros treinadores. Já que nós enfrentamos uma vez, eu acho que é assim que funciona. E se for mesmo assim que funcionar, galera... Caraca, eu não queria vir por aqui. Vai nascer um monte de Pokémonzinho querendo brigar comigo. Deixa eu tentar evitar o Matin. Beleza. 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 Se for só uma batalha com o Brock, galera... A gente vai depois pro Damiste. Deixa eu consertar eles aqui. E são esses Pokémons aqui que eu vou levar. De água que é pro... O de pedra, né? Eu acho que o único bom que tá aqui é o nosso Vibrava mesmo. Sinceramente. Deixa eu encontrar onde que é a parada, galera. Aqui onde a galerinha pegou os baús... É aqui, ó. Ha, ha, ha. Olha. Ao entrar nos ginásios, não quebrar nada. Obrigado de nada. Manter a porta fechada que tem os Pokémons no teleporte. Os Pokémons, eles entram aqui dentro e clica na pressura e plates. E quem... Olha! O Ninetales. Aí o Rodrigo tá ali. Ha. Vamos aqui do Brock. Beleza. Beleza. Treinador, não me pare. Eu já batalhei contigo. Me parou? Me parou, mano. Beleza. Passamos. Não me chama, mano. Não me chama pro fight. Não me chama pro fight. Beleza. Não me chamou. Não me chama. Não me chamou. Só o primeiro que chamou, galera. Ai, caraca. Esse aqui vai me chamar. Que eu não lembro dele estar aqui tão pertinho. Ai, não me chamou. Beleza. Beleza. Chegamos aqui no boss, galera. Que é o Brock. Vamos ver se a gente tem Pokémon pra conseguir derrotá-lo. Eu acho que ele vai estar... Olha, cara. Já lançou um Gravel level 60 ali. Pra dar soco na nossa cara. E o Gravel já foi com apenas um hit. Nossa, quase que ele levou a gente também. Quase que ele levou a gente. Vamos dar um... Esse aqui? Beleza. 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 Um Pokémon já foi, galera. Um Pokémon já foi. Eu quero muito esse Insigne aqui. Nossa. Pupitar. Level 61. Vamos dar um desse aqui também. Esse aqui é um ataque muito forte. Esse ataque aqui é muito forte, mano. 2.300 XP. E... Raidon. O último deve ser o Onix. Com certeza. O Rafa é maldito. Caraca, esse Pokémon aqui é muito bom, meu. Não! Matou. Vai brava, galera. Vai brava, tá morto. E agora só tem Pokémon ruim. Vamos colocar um Seadra, galera. Eu não sei falar o nome do bicho. Deixa eu ver se ele tem... Nem tem... Nem... Beleza. Water. Vai água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos furar o Broder. Nossa. Bastiodon. Nossa, que Pokémon maneiro, mano. Nunca tinha visto esse Bastiodon. Beleza. Vamos dar mais um Water desse aqui, galera. Nossa, matou. Matou com uma burduada só. Só temos dois Pokémon. O Slowbro e a Siakim. Nossa, o Slowbro é... É doente, mano. Ele é doente. Nossa, mano. Nem contou o meu ataque. Vamos dar um Water Gun. Eu não consigo dar hit nele. Só temos depois um Siakim, galera. Tá dormindo. Ele tá dormindo. Isso é bom. Vamos espancar ele enquanto ele dorme. Vamos espancar ele. Ah! Ele acordou. Siakim. Mas não faz mal que agora a gente só tem o Brock pra enfrentar. E eu vou vim com outros Pokémons, mano. Não vou vim com esse Pokémon fraquinho aqui, não. Um ataque normal nele. Nossa, vai matar nosso Siakim com dois hits. Um ataque de água, mano. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Não vai funcionar. Caraca, Bastiodon, mano. Nunca vi esse Pokémon. Morreu. 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 Vou fazer assim, galera. Eu vou restaurar o poder dos meus Pokémons. E vou dar TP pra aqui de novo. Fui! Beleza, galera. Troquei meus Pokémons. Eu tava com... Com o Venossaur. Igual uma besta. Pensando que eu tava com o Blastoise, galera. Eu queria muito pegar o Blastoise. Fiquei com isso na cabeça. Ai, deixa eu passar por aqui, pelo cantinho. Maldito Lynx. Vai levar a burduada do meu Lamper. Vou dar um ataque logo desse aqui de 15 pra ver se ele mata na primeira. Já morreu na primeira que nós estamos doentes, galera. Mete o pé, Viano. Antes que venha outro. Agora não vai dar pra ele, não, galera. Agora não vai dar pra ele, não. Cadê? Aqui. Vamos dar soco na cara do Brock. Caraca, já tô cansado de morrer pra ele. Agora tô falando que eu vou dar soco na cara dele. Beleza. Nice. Nice. Passamos. Os caras reconheceram a gente, galera. Os caras reconheceram. Já tão fazendo venia pra gente tudo. Ou não. Cara, eu vou deixar o primeiro Lampard. Que era um Pokémon que eu tinha que colocar aqui pra encaixar. E eu escolhi o Lampard que ele é level 53. Que vai vir aqui logo esse Lampard, mano. O Lampard. Cara. Esse Lampard é pra morrer mesmo. É só pra distrair o Graver. Que ele ia fazer isso aqui. Eu tava ligado. Que assim a gente ia dar um ataque com o nosso próximo Pokémon. E não sofremos nenhum ataque do Graver dele. Isso aqui foi só pra destrair o Karta mesmo. Vamos colocar o nosso monstro do Pântano aqui agora. Beleza. Beleza. A gente já entrou na voadora. Vocês sentiram, né? Já entramos na voadora. Pupitar. Beleza. Agora esse aqui que eu tenho que ter cuidado, galera. Esse aqui que eu tenho que ter cuidado. Eu vou até trocar de Pokémon. Pra gente não perder esse nosso Pokémon aqui. Pokémon. Eu vou colocar esse aqui, o Serpion, galera. Que é um Pokémon de grama. Que pode ser que dê muito... Muito certo. Que eu ia falar que ia dar, mas... Não vai dar muito certo. Vamos dar esse ataque aqui, o Giga Drain. Deu-se muito certo. E a nossa vida recuperou todinha, galera. Sentiram, né? Onix. Meu Deus. Já o Onix? Beleza, beleza. Vamos dar um Giga... Nossa. Só tomar... Será? Caraca, mano. O Onix veio antes do Bastiodon, mano. Esse nosso Serpion aqui é o melhor Pokémon que nós temos. Eu não tava dando muita moral pro cara. Eita, caraca. Relaxa, relaxa, galera. Relaxa. Que a nossa vida recupera... Ali, ó. A nossa vida recuperando. A gente dá um dano nele e a nossa vida recupera também, cara. Mas só nós temos só seis ataques desse aqui. Relaxa que a gente tá dando um dano nele. A gente tem um Pokémon muito gordo e forte ali pra atacá-lo. Beleza. Deixa eu ver se tem algum mais ataque bom. Esse aqui é o melhor que eu tenho. Tá drenando a vida dele todinha. Ai, não mata não. Matou. Matou. Matou ou não faz mal? Não faz mal que nós temos agora aqui o Eracross. Vamos logo jogar um Close Combat nele. Me dá minha Insignia. Me dá minha Insignia. Aí, moleque! Pote de Esterco. Temos a Insignia aqui. Da Pedra, galera. Caraca, foi difícil. Eu pensando que ia fazer dois ginásios nesse vídeo aqui, galera. Pensando que ia fazer o Ginásio da Pedra e o Ginásio da Água lá da Mist. Porém, o Ginásio da Mist, galera. Se ele tiver difícil igual tá esse Ginásio da Pedra aqui. Eu acho melhor a gente dar uma upada nos nossos Pokémons elétricos. Que pra já, ai, que pra já de momento nós apenas temos o Pikachu, que nós pegamos, e o Raichu. Cara, vamos tentar, sei lá, encontrar mais algum Pokémon. Ah, nós temos aquela bola também. Electrabouz ou Voltorb. Alguma coisa assim. É o Voltorb? Voltorb? Cara, é aquela bola. Eu Electrabouz é o que eu quero. Pra ter pelo menos quatro Pokémons elétricos. Pra gente ir na água e detonar a Mist eletrocutada e arrancar os cabelos dourados dela. Mentira que é Ruiz, lindo. Mas é isso, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado aí. Deixa aquele like muito importante. Passem no canal de todos os participantes. O link tá aqui na descrição, galera. Vale a pena conferir que tá muito bacana. Um grande abraço. Fiquem bem.